Minha mãe lavando roupa entre os pássaros do quintal Claro dia de verão a tremular no varal E eu menino sonhador olhando o vento a balançar Pano claro em branco o dia iluminou meu olhar Daquele pano escorriam cristais de azul turquesa Manis que do céu emanavam numa manha de pureza Minha mãe lavando roupa clareava o algodão A espuma daquela água eram nuvens em minhas mãos Minha mãe lavando roupa lavava assim aquele dia Cristais do céu nos cristais do dia e nas águas cristalinas Minha mãe lavando roupa clareava o algodão Lavava minha vida inteira na fonte do seu coração Água de lavar a badeira 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 O céu, a roupa, o vento, uma voz e uma canção No brilho do dia o momento gravou-se no meu coração Todo azul da minha vida Todo azul da minha vida atingia em minha visão O pano que mãe estendia a fazenda de amor e algodão Todo azul da minha vida atingia em minha visão O pano que mãe estendia a fazenda de amor e algodão Água de lavar a badeira Água de lavar a badeira Água de lava, Mãe Clareia Água de lava, lavadeira Água de lava, Mãe Clareia